Quem tem capacidade de apaziguar o país nesse momento? Se é que alguém tem. Só tem a classe política. Você acredita que ela vai refletir? É verdade que ela perdeu em qualidade. Você não tem um elenco que teve no passado mais recente. Mas ainda tem político no Brasil. E eu acho que nós temos que caminhar com a classe política. Porque ela pactua. E só o pacto político cumprido rigorosamente pode se sobrepor a uma lei injusta. É aquilo que está pactuado. E quem é que desse baralho aí você arrisca dizer que poderá ser a locomotiva desse processo? Acho difícil. Eu sou suspeito. Um motor de pacificação, como diz a turma. Agora eu reconheço que Dória teve uma grande vitória de eficiência na vacina. Mas eu acho que ele continua sendo um ET na política. Não é meu tipo inesquecível, não. Mas acho que tem nomes aí. Vamos ver o atrito, como é que vai produzir. Acho que essa polarização empobrece demais. Porque você bota de um lado Lula, do outro lado você bota Bolsonaro. Há duas soluções que não vão... Agora, o que é que Bolsonaro... Qual é o único erro de Bolsonaro estratégico, na minha opinião? Deixou que Lula representasse a pacificação. Porque ele não para com a inquietação sem a menor necessidade. Mas a minha pergunta, ela antecede até a concretização do processo eleitoral. Pergunta nesse momento de temperatura elevada, dos poderes todos fora de contexto. Não especificamente, não. Mas a gente tem que torcer que seja a classe política. Que suja alguém nisso aí. Temos que torcer para que a condução do processo seja pela classe política. E vamos ver dentro da classe política quem é que pode fazer isso.